Brasileirão Série C Pelo Grupo B, a abertura da 14ª rodada acontece neste sábado, às 3h da tarde, no Canidete, em Portuguesa e Juventude. Às 3h30, no Vaio Chaves, o Mojimirim tenta a recuperação diante do Macaé, do Rio de Janeiro. No domingo, às 11h da manhã, em Limeira tem Guaratinguetá e Botafogo de Ribeirão Preto. Às 3h da tarde, Ipiranga e Tombense. E às 7h30 da noite, em Varginha, o Boa Esporte recebe o líder Guarani de Campinas.